Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com esse aparelho, ó, é o Moto One Eu vou tá ensinando a fazer o procedimento de remoção de conta desse aparelho E eu vou tá usando o método mais simples aí, tá bom? Sem precisar instalar nenhum aplicativo E sem precisar de PC, nem chip, nem nada disso Só precisamos de uma conexão aí rápida, beleza pessoal? Com a internet Então eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no canal que se inscreva Curta, compartilha, ativa o sininho, já se inscreve ali já, pessoal Ativa o sininho lá, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal também É só clicar no botão aí, tornar-se membro E se você quiser também dar uma contribuição aí também Beleza pessoal? Isso aí ajuda bastante o canal aí, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, ó Já resetei aqui o aparelho, tá? Se você não fez isso, pausa o vídeo aí, reseta o seu celular E depois você continua aqui, beleza? Então nessa tela aqui, vamos selecionar aqui o idioma Português, português Brasil Eu vou conectar lá a rede Wi-Fi Ó Vou colocar aqui Aí apareceu aqui a rede, só um minutinho pra mim colocar minha senha Aí já coloquei a senha Beleza? Nessa tela aqui, agora a gente faz o seguinte A gente volta lá na tela inicial E agora aqui, ó pessoal, a gente vai selecionar aqui, ó O idioma, vamos lá Rola tudo aqui pra baixo Rola tudo até o final Depois volta um pouquinho e seleciona esse idioma aqui, ó Clica aqui no botão amarelo Clica aqui no botão azul Nessa linha azul Clica uma vez aqui na setinha, pessoal Ó, de novo Uma vez na setinha Clica aqui no botão mais Vem aqui no mais de novo Ó, clica e segura aqui no globinho Clica aqui na linha verde Clica no botão azul Agora rola um pouquinho Rola mais um pouquinho Clica aqui na linha aqui, ó Com a setinha Agora, pessoal Clica aqui nos três pontinhos Na segunda linha Beleza, agora a gente vai aqui, ó Clica aqui na pesquisa Clica uma vez no globinho E digita Morse Aqui, ó Usar código Morse Agora a gente dá um play aqui no vídeo Agora a gente clica aqui na descrição do vídeo Aqui, ó Isso aqui abriu o YouTube A gente arrasta pra baixo aqui Clica aqui no bonequinho aqui em cima Na engrenagem Zinha aqui Nessa linha do meio aqui, tá vendo? Pessoal, a linha mais comprida Essa última de baixo E ele abriu o Google Chrome Agora aceita e continua Não obrigado Agora vem aqui na pesquisa No endereço ali Coloca aqui, ó iLive Pesquisa aqui iLive Smart Atibaia Escreve e leave, tá? Agora a gente vai aqui, ó No nosso blog aqui Vamos aqui nessa primeira opção Agora a gente vai aqui, ó Abrir ajustes e configurações E aí a gente tá nas configurações do aparelho Vamos lá agora assim, ó Mudar a linguagem, tá? O idioma Vem aqui no i Vamos aqui no globinho Vamos aqui nessa primeira opção Vem aqui no mais Vamos aqui, ó Português Brasil Agora Vem aqui nos três pontinhos Na primeira opção Seleciona o quadradinho da linguagem Que a gente não quer mais E clica na lixeirinha E aqui também Beleza? Agora já tá aí o idioma em português Volta uma vez Volta duas vezes Volta três vezes Vem aqui agora, ó Em segurança Agora aqui na última opção Aqui, ó Se tiver É a última opção aqui debaixo, ó Fixação de tela Habilita aqui Agora aqui, ó Bloquear dispositivo ao desafixar Habilita ali Aqui, ó Vem na primeira opção, ó Digital, mais padrão Coloca sim Agora vou fazer aqui, ó Pessoal Vou fazer um Z Ó, Z Avançar Z de novo, ó Avançar Confirmar Você pode fazer Agora vou colocar Digital aqui atrás, ó Tô habilitando aqui, ó A digital, tá Tô fazendo O cadastramento Tá Beleza? Agora coloca Concluído Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó Volta lá na tela inicial Volta tudo Pode voltar tudo Ó Agora iniciar Agora pular Não copiar Ó, agora presta bastante atenção nessa parte aqui, pessoal Que eu vou tá explicando pra vocês Ó, tá vendo? Ele já foi direto pro e-mail, né? Ele não apareceu a parte de colocar a senha Então o que que a gente vai fazer A gente vai desligar o celular Vamos desligar Vamos fazer um hard reset nele novamente, ó Botão volume menos segura O power Aperta segura Ó, apareceu aqui o fast boost A tela de fast boost A gente aperta uma vez pra baixo O volume pra baixo Outra vez o volume pra baixo Apareceu aqui, ó Recovery Mode Dá um toque no power Ele tá aparecendo nessa tela aqui Porque foi desbloqueado o bootloader desse aparelho Mas normalmente não aparece Tá, vamos aguardar agora Apareceu o robôzinho deitado Ó, apareceu Então a gente clica aqui, ó No volume pra cima Aliás A gente vai segurar o botão volume É, do power E dá um toque no volume pra cima, ó Opa De novo Aliás, ó Botão volume power E dá um toque E solta os dois Tá bom Então vamos lá Agora o wipe data Factory Data reset E o botão power pra confirmar E agora Botão power pra ele reiniciar Beleza E agora Ele vai resetar de novo Tá E assim que ele iniciar Eu vou mostrar pra vocês aí Como aquela parte lá Vai aparecer agora Aquela parte de pôr a senha E a gente cadastrou o Z Na senha Então a gente vai colocar o Z Que a gente cadastrou E ele vai dar a opção de De continuar A configurar o nosso aparelho Beleza? Vamos ver se ele já vai iniciar Aqui rapidinho Senão eu vou pausar O vídeo Agora também Pessoal Tem a opção lá De dar um valeu No vídeo Se você quiser Fazer uma contribuição Aí também Por essa etapa aí Do Por esse novo botão Aí do YouTube Ajuda bastante Também na monetização Do canal E eu agradeço De verdade Pessoal Isso ajuda bastante Aí Pagar uma continha Gravar mais vídeo Pagar aí A hospedagem Né Pagar também O domínio do site Que a gente usa Pra colocar os arquivos O pessoal baixar Tá bom Os servidores Então agradeço Mesmo de coração Tá bom pessoal Vamos lá Agora Esperar ele iniciar Aqui o aparelho Pra eu mostrar pra vocês Que vai Que vai aparecer A opção A pular Depois da gente Colocar a senha Bom Apareceu aqui O pessoal Já iniciou Vamos colocar aqui O idioma Português 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 Brasil Coloca aqui Iniciar Pular Ó Vamos conectar Agora aqui Uma rede Wi-Fi Só um minutinho Pra eu ir Por minha senha Coloquei a senha Agora vamos Esperar ele Continuar Coloca aqui Não copiar Não copiar Ó Agora apareceu Pra pôr a senha Então a gente Cadastrou um Z Lá né Então vamos ver Ó Ele já tá avançando Então agora aqui Já apareceu Ó Ó Opção Pular Beleza Vamos colocar Pular De novo Agora você Não precisa Mais nem Resetar Mais o aparelho Depois que você Já tiver Na tela Inicial Aí tá Bom pessoal Ó Aqui ele tá Pedindo pra cadastrar Uma senha Mas a gente Tem a opção De colocar Aqui ó Não Tá E aqui Pular Vamos deixar Sem senha Tá bom Vamos dar um ok E agora já Tamo indo Pra etapa Final aí Do vídeo Ó Aceitar E continuar Vou colocar Aqui Próximo Beleza E aí Já iniciou O nosso aparelho Tá bom Pessoal Então mais uma vez Aí Gostaria de pedir Se inscreva no canal Curta Compartilha Comenta Clica no valeu Lá pessoal Manda uma contribuição Aí pro canal Ajuda bastante Mesmo Tá Forte abraço Pra cada um Aí Fiquem com Deus Que Deus abençoe A vida de vocês Aí Até mais Valeu